oi gente tudo bem com vocês hoje nós estamos indo para o consultar se burô oi princesa nós estamos todos empacotados porque está nevando aqui na holanda está muito muito frio primeiro nós vamos ali fora eu falei micos quero tirar pelo menos uma foto antes da gente ir para o consultar se burô que hoje o mix vai trabalhar e aí nós vamos lá fora e depois vamos tomar vacina e aí nós vamos ali fora gente mas está tão lindo muito branquinho olha que lindo essa é a terceira neve da olívia eu acho terceira ou quarta já até perdi as contas que medo de cair nós estamos aqui no parque está muito muito lindo eu queria compartilhar um pouquinho com vocês tem tempo que eu não faço o blog aqui no canal queria até pedir desculpa pra vocês porque vocês sentem saudade da gente eu recebo muitas mensagens de vocês mas é que eu sozinha com a olívia pra fazer um blog e editar eu não tenho conseguido me está trabalhando muito novamente e aí eu falei micos me ajude editar esses vídeos pra gente continuar postando os vídeos que eu amo vocês sabem eu me faz muito bem postar vídeos eu amo gravar mas hoje eu estou fazendo esse blog estou muito feliz e olha que lindo aqui o parque a água não tá congelada os patinhos estão felizes nadando aqui maravilhoso eu achei que eu ia conseguir fazer um blog da neve lá no parque mas não gente estamos correndo para o consultar se virou porque nós estamos atrasados para a vacina da olívia espero que a gente consiga fazer isso hoje porque ele sempre chama atenção se você chegar cinco minutos atrasados chegamos no consultasse torcendo para eles nos atenderem porque aqui na holanda gente eles não aceitam atraso aceitam atraso oi 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 olha oi tên oi 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 mo König meteorite 된 10 kg, 390 kg Você está certeza de que ela tem a vacinação hoje? Eu vejo o que você quer dizer, sim, através do braço, sim Eu vejo o que os olhos se tornam um pouco para o centro Você não quer dizer que você não quer dizer que você está aqui, não quer dizer que você está aqui, não quer dizer que você está aqui Mas, um, está bem, está bem E vamos ver a minha linda linda linda, onde está ela? Onde está ela? Boa, boa filha. Ai, sim. E aí, com os dedos. Awww 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 Ok Hey Awww Awww Distractive By the book Awww 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 Pronto, tomou a vacina, mamãe ficou triste. Mas ela já tá bem, né? Vamos pra casa, né amor amor, almoçar. Awww, cold. Be careful. Tchau, consulta assim. Tchau. Nós acabamos de receber a nova cadeirinha. Oi vida. Foi muito difícil escolher essa cadeirinha, a gente ficou dias pesquisando modelos, marcas, preços, até que a gente chegou à conclusão de que essa seria a melhor cadeirinha pra gente. Então, essa cadeirinha, ela gira 360 e a gente tem o bebê conforto dessa mesma marca. Então, a gente achou ela muito confortável. Vamos ver agora, porque a gente pediu online. A Olivia quer ajudar. Olha isso. Opa! Oh oh! Essa marca Joia aqui, vocês já devem ter visto o bebê conforto da Olivia quando a gente comprou. Inclusive, a gente ganhou junto com o carrinho. Quando a gente comprou o carrinho, veio o bebê conforto de brinde. A gente nunca achou o bebê conforto confortável, mas a gente usou até agora. Inclusive, eu vou continuar usando o bebê conforto dela na bicicleta. Olha, gente, muito prática. Ela gira toda. Tcharam! Ai, maravilhosa, gente. Muito confortável. Olha o material dela. Cadeirinha é uma coisa difícil de comprar. Então, você tem que pensar, assim, na segurança do seu filho, né? Então, não pode ser qualquer cadeirinha. A gente olhou umas na faixa de 100 euros, mas não tava legal. Essa aqui custou 300 euros até 18 quilos. Ah, é importante mostrar, né, que ela vai crescendo de acordo com a criança. A Olivia quer ajudar o papai. Deixa eu ajudar, papai. Assim, desse jeito, é pro bebê recém-nascido. E aí fica virado pro carro, assim. Mas é muito confortável, gente. Muito mesmo. E isso é como a auntie Slip, que fica nas mãos dela. Aqui você tem um lugar onde você pode colocar... Ah, isso é legal, amor. Agora ela acha que vai passear e vai ficar. E aí, aqui, você pode pular, mas eu acho que tem um botão aqui. Tcharam! Pronto, papai. Vamos passear. Tcharam! Ela tá pronta. Vamos, mamãe. Vamos passear. Se você quiser dormir, é mais assim. Tem como levantar e abaixar. Pronto! Muitas felizes aqui. Eu quero é passear, papai. Para de cantar e vamos. Mais um dia de aulinha de natação, mamãe. Essa gostosura. Mais um dia de aulinha de natação. Olivia está empolgadíssima. Só que não. Ela veio dormindo. Porque esse horário, gente, é difícil, né? Já são meio-dia, mas esse horário ela dorme. Então, mamãe, eu queria tá dormindo. Oi, gente. Oi, gente. Bom dia. Vamos, vamos. Tô, estamos aqui. Tem amiga. Tô, ketини e até aulinha. Tô,制on com a letsaño que faltou ! Tô e tê tá praxe. Tô, malo, então. attempta de umaールiraira a 13. O que é isso? A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA